O Rigol, Rigol, cadê o Rigol? Fala pra ele que eu já iniciei a live, vou lá compartilhar Fala pra ele que eu já iniciei a live. E aí Fala pra ele que eu já iniciei a live, vou lá te convocar Compartilha. Vai lá, Rigol. Botou delay, Mutano? Não. Tem que botar uns 13 minutos de delay no mínimo, velho. Ele já foi. Pera, vamos saber a nossa posição no mapa. Não fui eu que fechei, não. Não, o Jerusalém já é que bugou, não sei o que foi. Não precisa sair da sala, dá pra clicar ali, dá pra ficar falando com o outro. Clica ali no... Clica ali pra participar, né? Oi! Tô me ouvindo! Oi! E a gente ficou 10 minutos esperando sem se falar, velho. Falei, amor. Nem fodendo, velho. O que deu, Rigol? Você tá falando. Comendo, fitness. Ai, caralho. Nem fodendo, nem fodendo. Cliquei pra ver se dava pra entrar, entrou. Você não roubou. O Jerusalém, a gente tá em segundo. Vamos lá, pesado, vamos lá, que agora é o primeiro, mano. É o primeiro lugar pra gente garantir essa posição em primeiro no ranking e primeiro aqui, mano. 25 quilos total. 25 quilos total. 25 quilos ainda chutando baixo, né, mano? No máximo, assim, uns 38. O Rafael Santos, é... Samu, sim, mano. Da 9. Já matou... Nosso squad, mano. Igual. Igual. Ô, Nathan, é o... Crio Charles, mano. Aperta pra... Aperta pra entrar na crew que dá pra entrar conversando. Não sai da sala. Não sai da sala. Aperta pra entrar na sala. E tu consegue entrar e... E conversa. O que é, Rigual? Ah, eu morri e a gente ficou em... A gente ficou em quinto lugar, mano. É, é só você não sair da sala. É, você aperta pra iniciar a partida, só que não sai da sala, tá ligado? Ah, tá, Rafael. Ah, tá. Não, Rafael. Valeu, mano. Oi, Rigual. Obrigado aí, mano. Salve. Tá escutando, Rigual? Louco, hein? Que que a tecnologia não faz, hein? Uau, que tecnológico, hein? Caralho. Que coisa tecnológica, meu Deus. Salve, Killer. Não é essa, não. Mas é o Bob, viu? Bob, se não é ficar em torço a 4, não é garantido, tá ligado? Não, mas é que tem que dar um apoio moral, né, pro time. Valeu, valeu, mano. Valeu, Rafael. Valeu, valeu, Killer. Vamos ganhar, eu tenho certeza que a mulher dele virou e falou assim, não, não, vamos perder. Amanhã já tá me dando umas mijadas com o cara, né? Por que, Igor? Você não é uma chofa que manda tudo aí? É. Não, ela falou que antes eu morri. Ai, cara. Você não é uma chofa, porra? Eu tô me seguindo aí, ela falou assim, mas não por causa tua. Primeira pessoa, Rafael Santos. Primeira pessoa, mano. Não, não, não. Tá louco. Pra que o inimigo quando você tem uma mulher dessa em casa? Caralho, velho. Mulher virou pra você quem é tua inimiga, você vira e fala, você mesmo. Ó o Smaug aí, mano. Quem que saiu do time lá pro Smaug entrar? Não sei, acho que foi o... Não, foi o Paralive. Isso, o Paramike. É o Papam, o Papam, o Papam, o Papam, o que? É o Papamike, isso, isso. O Papamike saiu? Saiu pro Smaug entrar. Tá, mas o Papamike tá jogando também. Valeu, Vitor. Salve, mano. Não, ele tava no squad deles, ué, mas ele saiu pro Smaug entrar. Não tem como não, moço. Depois que eu inicio, não tem como não. Então, tira fora. Mas parece que inicio de novo. Não, já iniciei, não. Deixa, moço, deixa. Se topar, nós é nós. Quero ver se a gente tá falando mais. Ah, o pessoal da Easy Form aí, ó, Léo. Eles não tinham jogado a última vez. Easy Form? Cadê? Qual foi? É, no Kipionz. É, Z4, já matou o Gabriel. Como é que tá esses caras da C2K ali, hein? Hum, não sei. C2K tá em primeiro, ué. Com mil e poucos pontos, pra causa dessa posição, mano. Tô de primeiro em quarto. Ah. Flávio, aqui é o Clear Shard, mano. Não dá pra jogar, não. Foi o cara deles lá que veio falar com você. Só quem tá entre os top 10 ali, mano. Ô, 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 o que é isso aí? O cara deles aí, vou falar com você pra iniciar a live pra ver a gente. Só se for, né? É. Ele pediu pra iniciar? Num... Você pode parar com essa porra aí, mano. Foi ele daí, você pode parar. Não estou dando. Verdade, Vitor. Verdade. Tem um delezinho um pouquinho. Pode cancelar essa live aí, mano. Não, que cancelar? Pra quê? Foi o pessoal da C2K, mano. Foi o pessoal da C2K que pediu, mano. C2K que pediu? Eu não sabia que ele... Foi, foi, foi. Eu não sabia que ele estava em primeiro, não, velho. Não, pô. Eles ficaram em primeiro e em quarto e ficam lá em primeiro lugar, mano. Eles vão estar vigiando a gente. Não. Pega aí. Pega a C2K aí, mano. É... Diz adiós. Inicia com delay se for in... Calmei. Ou inicia com 5 minutos de delay. Mutando play, mano. Tudo... Tudo mais escolhido junto. 4 minutos. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo aí. Não. 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 Não.